Música 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 Sinto uma ligeira mudança no ar Os meios de comunicação que tinham conseguido durante este tempo não ver o elefante no meio da sala que era um acampamento no centro de Londres e começaram finalmente a relatar sobre a ocupação Bem, claro, começaram por tentar ridicularizar os ocupantes fazê-los parecer hipócritas ou usuais suspeitos Uma coisa que os flipa a todos é não haver reivindicações exatas Mas, pouco a pouco, alguns jornalistas, especialmente da rádio estão a começar a ver que nesta ação é mais importante que não queremos ou aceitamos do que... do que... qual será a maneira ou a agenda que vamos seguir daqui para o futuro A isso ainda estamos a descobrir O que é importante é que, por exemplo, não aceitamos a ganância irresponsável Não aceitamos a injustiça Não aceitamos a guerra Não aceitamos o racismo Oh, tenho uma boa ideia Mandem-me comentos das coisas que vocês não aceitam das coisas que vocês não querem que continuem a ser Vamos lá... o tempo de cremência o poder é a liberdade que não é a liberdade o poder está no rosto agora, o que está fazendo agora é cria o ilusão que há mais democracia o que está no rosto a liberdade de escolher ele disse que ele era a liberdade e eu vou dizer que ele era a liberdade é só que ele deixa a liberdade Sim. Sim. Agora, eu vou te dizer uma coisa sobre a língua. Quando eles dizem que eu não vou fazer isso. Não, não, não. Isso é o que eles dizem. Quando eles dizem que eu vou fazer isso, eles não vão fazer isso. Isso é a língua. Isso é a língua que eles entendem. Bom, eu não vou dizer que você não precisa fazer isso. Porque quando você está em Europa, você precisa de Europa. Você precisa de Europa. Você precisa de Europa. Todo mundo é igual. Porque eu quero comprar british potatoes. Porque eu gosto. Você precisa de uma escolha. Sim. Eu, por mim, volto a dizer. Não há ganância irresponsável. Não há injustiça. Não há guerra. Não há racismo. Talvez seja o momento de todos dizermos as coisas que nos recusamos a aceitar. Depois, formaram um plano de como conseguir continuar. Com o foco. O foco. O foco. O foco. O foco. fresquinhos. Estava a haver uma grande visão na igreja anglicana, porque havia muita gente da igreja que estava de acordo com o movimento da ocupação e havia outros que estavam em conta. Por exemplo, o dino da catedral foi a pessoa que autorizou o acampamento. Quando a polícia vinha para pôr as pessoas ali para fora, ele veio e disse isto é terreno privado, portanto eu autorizo, como dona autorizo, que eles aqui fiquem. Mas depois, como a igreja está, mesmo aqui na City, onde estão todos os bancos e a bolsa e tudo isso, devem ter tido grande pressão para os obrigar a mudar de ideia. Então, primeiro, vieram com a desculpa que por questões de problemas que poderia haver, perigo de incêndios e isso, queriam que as pessoas fossem embora. Toda a gente sabia que isso era mentira, que não havia ali perigo nenhum de incêndios, estava tudo a ser bem controlado. Portanto, ninguém se foi embora. Aí, o dino da catedral demitiu-se e começou a haver uma divisão grande entre o arcebispo maior da igreja, que é o arcebispo de Canterbury e o arcebispo de Londres, que era o que estaria a tomar conta da catedral também. O arcebispo de Londres era a favor de acabar e expulsar os ocupantes todos, rapidamente, mas o arcebispo de Canterbury, que é o Papa daqui, está a favor da ocupação. Não da ocupação em geral da igreja, ou da frente da igreja, mas das razões porque se está a fazer a ocupação. E então houve uma votação esta tarde entre os padres que estavam contra e os padres a favor e ganharam os padres a favor. Portanto, a autorização para o acampamento da parte da igreja continua. Desta vez a igreja está se apertar bem. Não está do lado do patrão, mas do lado do oprimido.